Música Fala galera, não esquecendo, deu sempre o meu lugar Galera, esse é o nosso foco Galera, essa é a sucatinha do Gol 2015 G5, G6 Chegou pra nós E o que que a gente vai fazer? Não vai ter como ligar esse carro Esse carro, ele tá sem a chave Vem cá Mas o que que nós vamos fazer? Nós vamos arrancar Já começamos a mexer nele aqui E nós vamos Arrancar esse motorzão Porque nós vendemos esse motor Será que vai funcionar? Galera, deixa eu mostrar o negócio aqui Isso aqui que quebrou aqui, ó Isso aqui não quebrou nada Isso aqui não quebrou nada O motor em si aqui, ó Ele tá perfeito Aqui, ó, tá vendo esse parafuso aqui, ó Mostrar pra vocês, ó Esse parafuso aqui A pessoa, ó, já é uma parafusa quebrada Aqui, ó, ele sai na mão, ó Ele sai na mão, tá vendo? Ó Nada agarra Nada agarra, ó Aí, ó Então o que acontece? Tá certinho O bloco do motor tá certinho O catalisador Aqui quebrou a capa Quebrou a capa Mas quebrou a correia Só que a gente Vamos tá trocando agora Pra mandar pro cliente Enfim O carro tá aqui Tá perfeito Quero pra você dizer, galera Quando o acidente é bravo Bravo, bravo Só que Eu tenho certeza Tá pervado Olha aí, ó Olha aqui pra você ver, galera Onde o carro ficou Rapaz É impressionante Esse acidente aí Que se não morreu É Deus mesmo Bravo o acidente Aqui, galera, ó Olha o alternador, ó Olha aqui, cara Mas isso aqui já era Isso aqui estragou Mas o motor lá tá perfeito Entendeu? Abre campo Fudeu Aí, galera, ó Ó Campinho, ó Zero bala Fizendo uma tampinha Dos fones de receita Deixa eu ver se não mandaram Nada aqui pra nós Vem que eu sou mandar Alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui Opa Dez centavos É o cobre Vamos olhar aqui dentro agora Vamos olhar aqui dentro Vamos olhar aqui dentro agora Deixa eu ver se não mandaram nada Ah Mandaram Não Conta de banco Daram conta de banco Aqui, galera Olha o corpo borboleta, ó Parou até aberto, ó De tanto que o Marvato Tava acelerando, ó Que é a da mãe Então, e aqui, galera Eles mandaram alguma coisa aqui Eles mandaram O cobre O negócio é de um dinheirinho Que mandou um dinheirinho O pau quebra Aí, galera Acho que isso aqui tá perdido Aqui não tá perdido não, ó Ah, isso aqui tá perdido Não tá não Isso aqui é de encaixar, ó Ó Ó Isso aqui é de encaixar, ó Ó Vai, ó Ó Vai vendo, ó Quer ver? Aqui, ó Funcionando também, ó Vamos lá Vamos dar mais uma campeada aqui Vai que acha Vai que acha alguma coisa aqui Pode achar Aí a rodinha do banco, ó Isso aqui é a rodinha do banco, ó Ó Travado aqui, mas Ó Deixa eu ver aqui dentro Ai, fedazinha Aí, galera Furou minha mão Essa praga aqui, ó Marvada 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 É assim mesmo Hum Uma firpa aqui Aí, galera, ó Tem que falar pra você, viu Se dentro de percurso Mas é isso aí Foi atrás agora Não mandaram nada dessa vez Infelizmente Ah, esse carro aqui tinha um somzinho, galera Ó Aí, ó Aí os quatro, viu, ó Ah Deixa eu ver aqui Lá do banco Tá lavado Ó lá no banco da frente agora Deixa eu ver Aí, galera Aí Aí, galera Aí o trem aí, ó É, infelizmente Dessa vez Não mandaram nada pra nós De vez em quando Eles mandam alguma coisinha Dessa vez Vamos mandar Achou uma caixa de dinheiro aqui Aí, galera As rodinhas As rodinhas que chegou Certo? Essas lanterninhas aqui também Tudo 100% O carro é novo, hein Tá renovo Só que o carro tava correndo meio demais E eu E eu furei o dedo Olha aí, galera Acontece Infelizmente é isso aí Ó, galera Essa é a sucatinha do voo Que chegou pra gente Motor aqui Você acha que tá perdido Não, não tá perdido Lá dentro Mandaram poucas coisas Dessa vez Não veio nada Motor de arranque Tem muita coisa que parece aqui ainda, galera O cara acha que tá perdido Ah, tá perdido Tá nada Ó aqui pra você ver Tá tudo cheio de óleo Aqui, ó Olha Olha aí, galera Olha aí, ó É zero danado, ó É zero, ó Você tá vendo? Voltar a latinha de novo aqui Então é isso aí, galera Essa é a sucatinha do Gol aí Que chegou pra gente aí Tá 100% 100% Quebrou alguma coisa Quebrou o coletor Quebrou essa capa aqui Quebrou a capa de fora Essa polia aqui Aí, ó O motor tá rodando Aqui, ó Ó Ó Motor tá rodando Isso aqui não tem nada a ver Quebrou a polia aqui Quebrou a polia Não tem problema Motor tá rodando Ó Ó Tá vendo? Tá vendo? Então é isso aí Ele vai funcionar em outro carro Ele não vê a chave Se viesse a chave Meio complicado funcionar também Porque quebrou muito Beleza? Então essa é a sucatinha do Gol Que chegou pra nós Infelizmente serve muita coisa Serve a tampa traseira Uma porta direita A porta esquerda de lá As rodas Aqui a roda empenou Aí ela vai ficar, galera Aqui, ó Pra vocês verem, ó Aqui, ó Penelzão aqui é zero, ó Só que ele rebaixou Porque aqui abriu, tá vendo? De um corte Que abriu aí A roda tá socada pra dentro Aqui, mas nós vamos tirar ela Pra laminha que serve ainda Então Essa é a sucatinha do Gol Que chegou pra nós Nós vamos estar tirando o motor Tá dando aquela garibada E já vendeu o motor Beleza? Então E essa semana agora tem mais Galera, então se inscreva-se no canal Ative o sininho E deixe seu like Valeu Sucata do Gol